Senhoras e senhores, é mais um vídeo de Blocks Fruits, mano, e sim, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o melhor evento de Natal que já tivemos aqui no Blocks Fruits, mano. Cara, pra quem gosta de frutas, então, vai lembrar do evento do ano passado, cara. Esse evento é um dos melhores, cara, no quesito de frutas aí, dá pra pegar muita fruta mesmo nesse evento. O que acontece nesse evento, cara? É, em duas, em duas horas, não lembro, mas se era em duas, em duas horas, em uma, em uma hora, em tempo, em tempo, eles iam spawnar o presente do céu. E quando esse presente spawnasse, no caso, quando ele aparecesse aqui, dropariam pequenos presentes assim, e com esses pequenos presentes aí, mano, daria a pegar frutas, cara. É isso mesmo, você pega a fruta, é uma por cada pessoa, ou seja, é basicamente um giro por cada pessoa também, é isso, né? Se é um pra cada um, é basicamente a mesma coisa que um giro pra cada um, né? O que é muito bom, cara. Eu adorava isso, né? Pena, pena que não dura pro resto do ano. Só o Natal, né? Então, agora que acabou o Natal, é quase certeza que a gente vai ter esse evento de novo, mano. Mais frutas aí, adicionadas ainda. Tá na hora de pegar a Kitsune, né? Tá chegando a hora, né? Agora eu acho que a Avenida Kitsune vem, hein? E aí, o que vocês acham, cara? Que vem ou não vem, mano? Acho que sim, hein? Cara, esse evento é muito legal. Comenta aí, mano. Quem lembra do evento de Natal do ano passado, cara? Quero ver quem é que vai lembrar, mano. Nossa, dá pra pegar muita fruta boa, cara. Se bem que, geralmente, não vem muita fruta boa, não. Porque é raro, né? Fazer o quê, né? É tudo raro nesse jogo, mano. É meio complicado essas coisas aí. Bem que as coisas podiam ser um pouco mais fáceis de se conseguir, né? Ser tudo tão raro, mano. Senão, não dá, né? É tudo muito raro. Mas, mesmo assim, ajuda ainda mais, cara. É porque naquela época eu não faz mal tanto dinheiro. Eu não tava de Buda, usa, né? Ou era de Magma. Eu já não lembro mais direito. Acho que aí eu passei pra Magma. É que também tinha a Doug, né, mano? Pra quem lembra, né? Tinha um despertado da Doug. Então, a Buda, naquela época lá, era muito boa. Eu lembro que eu ganhei um adogue de alguém também. Eu perdi a mil de guardar um adogue. Eu pensei, nossa, mano. Agora é... Agora é festa, né? A pessoa tava falando que ia trabalhar no adogue, né? Que ia, no caso, despertar do adogue. Eu falei, peguei a adogue, né? Já vou deixar o guardado, né? Já guardando um adoguezinha, né? A felicidade, né? A gente vai lá e sumiu. Eu despertei a Doug. Eu mal joguei com a Doug, no final das contas, porque... Esse evento aí de despertar, cara... Era muito ruim, mano. No quesito de... Do pessoal aí. Porque tinha que ter alguém de Buda, mano. Pra solar a raid. Então, isso era horrível, mano. Porque aí você tinha que ter alguém de Buda. Ou seja, até a hora que despertava, Eu já via duas pessoas, bem dizer, comendo a raid, né? Porque aí... Era duas pessoas a menos. Tipo, que despertasse, caso ficasse, né? Era duas pessoas a menos na raid. Que poderiam entrar, né? Caso despertar. Então, o que que eu fiz, mano? Eu peguei e comia a Buda, mano. Aí... Ficava só uma pessoa. Tipo, comendo só uma vaga. No caso, quem comprava era eu. Comprava o negócio. E eu comia só uma vaga. Que facilitava muito, mano. O pessoal. Tanto é que eu tenho pontos aqui, ó. Desde aquela época, ó. 83k de fragmentos, mano. E tanta raid que eu fiz, cara. Naquela época. Tanta raid que eu fiz, mano. Tem ainda aí, cara. Tá ainda guardado aí. Se não precisar pra despertar alguma coisa, tem aí. Tem o suficiente e sobra. Comprar aqui essas coisas assim, Eu acho que também tem o suficiente, né? Não sei se pra alguma coisa vai faltar. Talvez algum dia falte, né? Mas por enquanto... Só o dinheiro tá faltando mesmo, né? Fazer o quê, né? É a única coisa que tá faltando. E no caso, a prostituação é mais frutas ainda. Porque compensa muito ter mais contas, cara. No jogo. Cara, eu não lembro se nas outras ilhas, Eu acho que nas outras levas do mapa, Eu acho que também tinha. Essa ilha de fruta. E eu nem voltava, né? Tô nem aí, né? Pra outras contas, né? Ela faria muita fruta, mano. Naquela época lá. E provavelmente isso deve voltar. Então, forma umas contas aí, mano. Pra se preparar já pra isso, cara. Pelo menos pra deixar ela perto, né? Pra deixar ela perto, né? Pra... Ó, ó. Super feita. Só formar uma fruta assim de graça, mano. Não importa. Porque você pode pegar e catar a fruta E depois entrar com outra conta, né? E lá, e dar uma drop pra outra. Pra você nem upar, né? É só abrir, né? Ao mesmo tempo, né? Abro no celular, abro no PC, Abro no outro PC e... E assim vai, né? Enquanto tiver, conta e vai. No videogame e vai, cara. Mesmo coisa, amigos. Abre duas contas num PC só. Vai lá e... Abro três ou quatro contas num PC só e vai, cara. E é só felicidade, mano. Abro é a fruta, cara. Dá pra pegar muita fruta, sim. Abro meus três, quatro contas num PC. Abro é mais um do celular. E acabou, cara. Tá bom, já. Tá bom. Cinco frutos cada vez. Tá doido, mano. Se for em uma e uma hora de volta, nossa. Dez frutos em duas horas aí. E se farmar, ainda dá mais, né? Pra girar, no caso, né? Porque aí dá pra pegar girando, né? Em duas em duas horas. Ou seja, pelo menos garante mais uma fruta, né? Uns onze fruta. Tá bom, né? Você aproveita, cara. Farmam as contas aí. E vai ser muito bom, hein? Vai ser muito bom de novo, cara. Não posso esperar por esse... Evento de Natal aí, cara. De novo. Natal já tá aí, né? Natal já tá aí. Falta... O quê? Final de semana já tá quase aí, né? Porque hoje é quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. É segundo Natal. Eu não sei se vão atualizar no Natal, se vão atualizar no domingo ou se vão atualizar sábado. Mas o dia que vem é tá bom. Nossa, falam dois, cara. Não foge, não foge, não foge. Vem cada ponta. Beleza, né? Farmar dinheiro, o que falta, né? O que mais falta pra mim, cara? Dinheiro. Mais falta dinheiro. Por isso, de volta eu falo, mano. Farma dinheiro aí. Pegar a fruta, né? Pegar as frutas aí que vão vir. Porque senão vai ser muito difícil, cara. Tá certo. Porque sempre é difícil, né? Deixa eu ver se estoura o barco junto. Se eu perco, eu tô indo... Belele, ó. Deu? Deu pra eu tomar o barco? Vai, 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 vai. Ah, cara. Não deu pra eu tomar o barco pequeno. Que pena, né? Não, deu sim, deu sim. O barco ainda tem vida. Não vou mais puxar esse barco, não. Não tem mais nada de vida, né? Já acabou. Vamos lá ver o que a gente vai pegar, né? No giro, né? Aproveitar, né? Vou ter dois giros agora. Eu vou ter dois giros só. Tudo bem? Errando frutas. Comprar. Spike frutas. De novo, cara. Você viu porque tem muita grana pra comprar fruta, cara? E quanto mais, quanto melhor. Eu quero disso, mano. É por isso de girar fruta aí. Tem que ter moto. E o que mais tem aqui? Mais nada. Tristeza, né? Mais nada. Mas é isso. O vídeo é muito obrigado por estar aqui. Que não deixe o nosso canal. Fala, valeu. E até a próxima.